Oi gente, meu nome é Carla Maria e sou do canal Brilho do Meu Sertão. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Assista um vídeo até o final, deixe seu like, compartilhe e comente em um vídeo. Gente, convido vocês para estar fazendo esse maravilhoso baião de dois comigo. Estou mostrando aqui para vocês os ingredientes e em seguida vou mostrar passo a passo de como eu faço meu baião de dois. Espero muito que vocês gostem e assistam o vídeo. Oi gente, meu nome é Carla Maria e sou do canal Brilho do Meu Sertão. Então, gente, eu vou trazer hoje para vocês aqui um baião de dois, da forma que eu faço aqui em casa. Espero que vocês gostem. Já vou pedindo para vocês que deixem aí o like para mim. Deixem também aqui os comentários de vocês para me ver o que vocês estão achando dos vídeos. E também, se vocês não forem inscritos, convido a vocês a se inscrever. Vamos lá para o vídeo. Então, gente, aqui na minha panela eu já tenho um pouco de óleo com dentinho de alho cortado. Aí o processo é refogar esse alho com óleo até ficar bem douradinho. Em seguida, eu venho com o meu feijão. De preferência, tem que ser o feijão de corda para ficar o verdadeiro sabor do baião de dois cearense, né? O nosso prato tradicional. Aí eu coloco dentro da panela. Eu mexo bem, né? Para unir os ingredientes que já estão dentro da panela. Mexo bastante. Vou mexendo aí. Aí, em seguida, eu venho com a água para colocar. Se o seu feijão já tiver caldo, né? Você reserva o caldo para depois adicionar. Como o meu eu cozinhei com pouco caldo, eu vou colocar a água. Aí eu coloco uma tigelinha de água. Mais outra. Aí vai depender da quantidade de baião que você vai fazer. Se você for fazer menos baião, coloca menos água. Se você for fazer mais baião, coloca mais água. Aí você mexe bastante, né? Aí aqui eu tenho o pimentão e a cebola já cortada, né? Aí eu vou reservar ela aqui para me colocar quando já tiver com arroz dentro. Aqui tem um cheiro verde que não pode faltar, né? No verdadeiro baião não pode. Aqui eu tenho o queijo. E ali é o peixe, né? Para dar acompanhamento ao baião de dois. Falando também que o queijo é opcional para você pôr dentro da panela. Se você não quiser pôr, não precisa, tá? Aí eu vou colocar a tampa da panela e deixar servir. Pronto. Serveu, eu venho com o meu arroz já lavado e vou colocar aqui dentro da panela. E agora tem que mexer bastante para o arroz e feijão, né? Mexe bastante. Gente, aí agora eu vou pegar aqui a cebola e o pimentão. E vou colocar dentro da panela, né? Vou colocar aqui. E aí, quando você for colocando os ingredientes, você vai mexendo. Para estar unindo aí todos os ingredientes, tempero. Mexe bastante. Gente, esse baião de dois eu estou fazendo a pedida da minha amiga Lu. Um beijo, Lu. E lembrando também, o tomate é opcional. Se você gosta de tomate, você pode estar colocando aí o tomate dentro, tá? Eu não coloquei, mas se você quiser, pode pôr. Pronto, gente. Aí agora eu vou tampar a panela aqui, né? Para descer um pouco aqui a água, né? Para secar o arroz. Pronto. Aí agora está assim, dessa forma, né? Aí eu venho com o queijo, quando o arroz já está quase secando. Aí eu coloco aqui o queijo dentro. Aí eu pego uma colherzinha para mexer, né? Para unir melhor. Para que o queijo fique unido aí com o baião de dois. Se você não tiver queijo, não tem problema. Faz só com os temperos mesmo, que fica muito bom também. Então, eu estou colocando o queijo porque é uma opção a mais. Mas lembrando que se você não tiver o queijo, não tem problema. Fica bom do mesmo jeito, tá? Aí eu mexo aí bastante, né? Dá uma mexidinha. Porque aí quando começar a ferver, o queijo vai derreter todo. Aí fica bem, bem leguento. Fica bem gostoso. Pronto. Agora eu fecho e espero. Aí quando estiver terminando mesmo de secar, aí você vem com cheiro verde e adiciona aí o cheiro verde, tá? Você só deixa para colocar o cheiro verde, que é para ele não murchar. Você coloca o cheiro verde e pronto. Está finalizado, tá? Então, gente, agora vamos preparar o peixe, né? Eu vou cortar ele aqui, né? Em rodelinhas. Passar um salzinho para pegar o gosto. E aí eu vou colocar ele na farinha de trigo para empanar. Aí já está aqui, né? Empanadinho. E aí agora eu vou estar fritando ele. Para acompanhar com baião de dois. Fica muito, muito gostoso mesmo. E aí eu coloco aqui, né? A farinha de trigo, ela serve para não espirrar o peixe, sabe? E fica bem crocantezinho também. Mas lembrando que é opcional. Se você não gosta, frita ele natural. Sem farinha de trigo, sem nada, tá? Fica muito bom. Aí deixa fritar ele bem, bem fritinho, né? E lembrando, gente, que é muito bom o peixe. Para quem gosta de peixe com baião de dois, é uma combinação perfeita, né? Eu, particularmente, nossa, eu amo peixe. Amo peixe, amo baião de dois. Se você também gosta de peixe e de baião, deixa aqui nos comentários. Pronto, gente, está aqui o peixe. Já está finalizado. O meu baião também já está aqui finalizado. E olha como que ficou bonito ele. Lembrando, gente, que eu faço meu baião de dois com arroz branco tradicional. Mas se você quiser, está fazendo ele com barborizado, tá? Já serve também. Beijo de luz para vocês. Fiquem com Deus. E esse foi mais um vídeo simples. Mas feito com muito carinho e muito amor para vocês. Espero de verdade que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, comentem aí no vídeo e compartilhe. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.